Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje vamos descer e vamos ter aqui com o Gonçalo Oliveira, que ele é da parte do Martinho do Gorila Café. E eles hoje vão-nos fazer um brunch aqui na Infinity. Eu aluguei aqui o espaço multi-usos para nós então fazermos esse brunch. Vamos estar a provar algumas iguarias que eles têm. Vamos avaliar claramente a qualidade da comida. E é isso. Fiquem no vlog, deixem lá, comentem, subscrevam, ativam as notificações e sigam para o vídeo. Digam lá se achas que aqui não parece bom o Américo. É igual, what the fuck? Isto é o Américo. É igual, é igual, é igual. Eu queria abordar este assunto. Lembram-se quando eu disse que isto era 1 de 24? Eu enganei-me, isto é a escala. E isto foi bem mal. Vamos então seguir lá para baixo. Bem, o Gonçalo e a Rita já chegaram. Já têm a comidinha toda aqui pronta. Portanto, estou ansioso para ir provar estas coisas. Vamos agora aqui a sala multi-usos da Infinity, que ainda nunca na vida usámos. Tem aqui um montão de chaves. Vamos lá ver se nos orientamos. Pessoal, vamos dar uma introdução à marca. O Gonçalo vai explicar um bocadinho a marca e para vocês ficarem a conhecer. Vocês já não conhecem, porque eles estão no Saldanha, não é? Ou seja... Vinha do Codávila. E também estão mais aonde? Em Nova Iorque. Ou seja, a primeira e única loja cá em Portugal. O que é que tu dirias que é, portanto, neste conceito, o que é que diferencia o estilo Nova Iorquino de um português para aquilo que vamos fazer hoje? Primeiro, é tudo feito pelo Vanilla Gorilla Café. Desde o café, que tem origem em seis países diferentes. Depois, na Itália, acontece ali uma magia e é enviado então para Nova Iorque e para Portugal também. E depois, obviamente, os pastrinhos, que é um português completamente diferenciado. E os pasturinhos? Pastrinhos. Pastrinhos. Que é assim um coração enrolado em forma de wrap, depois recheado com doces ou salgados. Estou curioso por esses pastrinhos. E as bebidas, pronto. E acima tu também pastelaria, dizes os muffins, cookies, cookies, brownies. E agora, uma novidade, que é o coração. Também é feito pelo Vanilla Gorilla Café e tem ainda dentro recheado com amêndoa, por exemplo. É isso pessoal, vamos ter uma experiência diferente. Sendo a primeira loja que há em Portugal de Gorilla Café, sem dúvida que vai ser uma estreia aqui no canal. Vamos embora. Bem, já estamos sentados, já temos a comida aqui à nossa frente, prestes a ser devorada e acho que é a oportunidade perfeita para fazermos o quê? Uma RUIVIU! RUIVIU! A primeira prova vai ser então o Chicken Club. Isto é de frango, pelo que eu estou a ver, tomate, também tem aqui alface e temos queijo. Vamos então provar esta coisinha. Isto parece ser massa folhada, já agora. Tipo, tem aspecto de ser massa folhada, não tenho a certeza. Mas vou provar na minha ignorância e dizer o que é que eu acho. É super diferente a textura de uma Santos normal para isto. E quando vocês estão a comer, na primeira trinca, sentem logo o sabor do frango, mas depois o sabor desta massa folhada entra logo a seguir e dá um kick flavor que eu gosto bem. Isto é muito bom. Isto nas estações de serviço era salva-vidas. Sabem aquelas Santos presunto nas estações de serviço? Custam 10€. Meu Deus. Já, vou dar um strong 9 em 10 já. Eu não sou muito fã de massa folhada, mas isto está muito saboroso. Isto é massa folhada ou não? Não é massa folhada, é o mais parecido e nós chamamos croissant, mas é tudo feito por nós. Portanto, é assim uma massa não doce, não salgada, que é perfeita. É um equilíbrio perfeito. Eu senti isso, mas é um kick de flavor diferente. É tipo, aquilo atinges e tu ficas. O que é que é isto? Sabem, mas não sei o que é que é. É exatamente isso. Não é salgado nem é doce. Vamos ao próximo. Salgado. Isto aqui é o tuna sandwich. E tem uma coisa muito interessante nestes wraps, que é, se vocês derem o twist, ela vai subindo. Pasta de atum, tomate, alface, pão de sementes. É uma clássica, não é? Ok. Esta pasta de atum é foda. Tem um picarzinho. Isto tem ralapénhos? Esta pasta não? Não. Eu ponho de cirácia. Nestas anos eu não ponho um pão de sementes. Ponho um pão clássico, mas isso é o que sou mega tuba. Mas dá para a outra hora. É tudo feito na hora. Tens a opção do pão normal, de sementes e o pão de sementes. O pormenal do picante está muito fixe aqui. E com esta pasta, praticamente vocês nem precisavam de mais nada. Tipo, a alface acho que é mesmo só para dar mais uma consistenciazinha extra, porque só esta pasta já fazia assantes. Está mesmo incrível. Acho que... Pá, é atum, frango. Mas esta pasta de atum está incrível, já. Mas se trocasse o pão, isto era um 10 em 10. Este atum é incrível. Já, vamos dar um 10 em 10. Ok, isto temos bacon com fartura, ovos mexidos e queijo. Ouça, mas dogs, picante, para quem gosta de picante tem aqui um bom treat. Não, mas não é assim tão picante. Há pessoal que gosta de picante e há pessoal que não gosta, mas que aceita picante. Mas é daqueles picantes que andam pela boca, não é daqueles que arde só num sítio. Vamos a isto então, siga. Pá, gosto. Mas senti que para a receita que é este em específico, o breakfast, acho que tem muito pão para o poder que os ingredientes têm. Acho que se tivesse mais ovos, e se calhar um bocadinho menos de bacon e o ovo um bocadinho mais salgadinho, já preenchia mais. Mas sinto que boé o pão neste. Tipo, eu a comendo e digo pão, 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 um bocadinho de ovo, pão. Não senti muito bem esse tirado isto aqui. Isto aqui não é muito o meu cup of tea. Também não é muito costume eu comer ovos com bacon ao pequeno almoço. Mas sinto que o pão aqui estava boé poderoso em relação ao sabor dos outros ingredientes. Portanto, para dar um 5 em 10, não é muito a minha cena. Antes de mais, eu convidei a Dasha para vir fazer agora a avaliação comigo. Porquê? Porque estamos aqui a lidar com doces, chocolates e afins. E a Dasha é a maior fã de doces. Eu não sendo a maior fã de doces, acho que eu preciso da ajuda dela para me ajudar a avaliar. Vamos agora provar as bebidas e vamos começar pelos iced teas caseiros da Gorilla Café. E temos aqui o strawberry tea, ou seja, chá de morango. Vamos embora. Fosquinho. Sabe melhor que iced tea. Este é muito bom. Eu achava que ia ser uma cena bué da doce. Tipo, estás a ver? Ia beber o avicharope há bocado e eu... Isto com gás era crazy. Prova lá. É bom. Isto para casa é muito fixe. Strawberry tea, 10 em 10. Vamos então agora ao passion fruit. Tem uma certa aspereza no final do... Quando provas. É fixe, mas não é o meu sabor preferido. Para avaliar no 7 em 10. Vamos começar então aqui pela Nutella cookie. Isto vai ser uma bomba de açúcar. Tenho a certeza. Ei, já... Já sinto. Vamos lá. Ainda por cima não cheguei lá ainda. A Nutella. Ouça. Isto é bué da poderoso, mano. Mas isto para mim não. Dá-se a olha. Diverte. Isto é tudo teu. Não deixo que ninguém te roube. Mas a massa é bué da boa, por acaso. Se por dentro tivesse tipo umas frutazinhas, um ananás, um moranguinho, era perfeito para mim. 10 em 10. Eu não vou dar rating, porque eu não sou fã de doces. Mas se ela diz 10 em 10, tenho que confiar nela. Acreditem. Ela. Nutella. Agora vamos ao Royal Scone. E pelo que já me disseram, eu não sendo um fã de doces, este provavelmente dos doces todos vai ser o que eu vou gostar mais. Porque acho que tem um toque de limão. Portanto, cítricos é sempre bem-vindo no paladar do ruivo. Hum... Já estou a gostar do cheiro. Comer o Royal Scone, tenho que beber. Strawberry Tea. Isto para mim, isto é o meu doce. Bem, aqui o Royal Scone. Acho que é muito bom. Com leite, geleia e pá, líquidos na geral, porque isto é só uma base seca para vocês estarem a dar mantes, basicamente. É com base de manteiga, um toquezinho de limão. Acho que está muito bom, vou dar um 7 em 10, porque não é também muito a minha praia. Posso provar este? Força, força. Isto é melhor que o Starbucks. Bem, agora vou provar outra vez. Isto também é muito bom. Já, lá está, isto não é a minha praia. Mas pá, eu quando vou ao Starbucks é porque tu me arrastas para o Starbucks. Não é? Então é melhor. Não, agora vai te arrastar para o único bocadinho. Pois, já, basicamente. Já estou a ver que sim. Já, é bom. É bom. Mas beber isto não te enjoa, tipo... Não. É pá, eu não consigo. Eu sou muito de... Tipo, doces. Ali começa logo a encher a barra muito rápido. Agora vamos aqui para banana bread com nozes e para um muffin de mirtil. Vamos então aqui ao banana bread. Já, amo. Ok. Isto eu adoro. Nozes. O pão é tão bom. Isto é incrível. Que bom, prova isto. Isto também é bom. É o que vai dar. Xerabó. Xerabó. Damos de dois? Dez em dez, para mim. Este coisinho, perfeito. Para quem não sabe, frutos cheques é comigo. Amo nozes e... Avelãs, coisas desse género, amendoins. Aliás, antes de vir para aqui, estava a comer amendoins à toa. Portanto, é muito a minha cena. Banana bread. Queres provar? Para falar isto. Só para provar. Este é porque tem a ter sido qualquer um. Dá para perceber que curti do strawberry, não é? Ninho fresquinho. Mano, juro-te, isto com gás. Que refrigerante maluco. Estou o gás mais curto de cheques do mundo. Mas está fofinho por dentro de uma pica, que é o alo seco. Vamos agora ao muffin de mirtilo. Pá, lamento estar a decepcionar. Mas também não é das coisas que eu mais gosto. Mas vamos lá, provar. Vê-se que isto é feito com amor. Está bem feito. Mas olha, também não é muito doce. E acho que o mirtilo não se sente muito também. Está pouco presente o mirtilo. Prova lá. Pensa para isto. Pensa para o luxo. Já, já. Já senti agora no final o mirtilo, mas está bem da leve. Sim, a preferir é que é um. Este foi bastante neutro para mim. Tipo, não adorei nem desgustei. Para mim é um 5 em 10. Não sei o que é que tu achaste. 8. Vamos deixar agora, para o último, a novidade do Barilo a Café. Isto ainda não saiu. Não está no menu. Mas vai estar muito em breve. E não é nada mais, nada menos, do que um croissant de amêndoa. E tem... Isto é o quê? É uma pasta de amêndoa, também feita por nós. Mas é isto. Ai, boi doce, boi doce. S.O.S. Vais amar isto, não é? Eu amo croissant. Amo esse molho. Amas açúcar? Sim. Mas a massa do croissant está bem da boa. Eu aposto que isto acabadinho de sair do forno deve ser quase orgásmico. Muito doce para mim. Mas vai dar... Ah, um 7 em 10. Vamos então terminar aqui com as bebidas. Temos aqui o caramelo latte e o latte normal. A Dasha já provou este. E gostou do Air. Isto quer de menor que o Starbucks. Portanto, segunda Dasha. Isto é um Starbucks Killer. Já, porque é fixe. Eu gosto de café. Este não está muito inovativo ao meu paladar. Lá está. Não está muito inovativo como este, mas é do caramelo. É o doce. É horrível a falar. Está muito melhor. Já, dá um sólido novo. Agora temos o Mocha Choca Caramel Latte. Isto é o mais doce deles todos, não é? Caraças. Ai, é bem. Já. Não. Não, 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 não. Ai, é bem. Eu não percebo a droga de açúcar, Dasha. Como? É bom. O sabor de chocolate, café, tudo. Quem aprecia, eu percebo a descrição que ela está a dar. Eu entendo. Mas as minhas pupilas gustativas automaticamente rejeitam. Não, isto para mim, não vou avaliar. Acho que dá para perceber. Não é a minha senha. Destes todos, sem ser os tis, o que é que tu gostaste mais? Latte, caramel latte ou este? O dente do dia é como estava a sentir. Este, mais para amanhã. E este, pode ser de amanhã também. Não, eu gostei de beber desses. Quando eu tenho que estar algo doce, mas não queres comer, porque queres beber algo. Ok, mas nunca na vida tu ias beber isto com uma cookie de Nutella, certo? Há limites também para este tipo de pessoas. Vamos então fazer uma review geral a tudo isto. As Shandos, para mim, foram o melhor. Eu, sem dúvida alguma, se estiverem no Saldanha e quiserem almoçar, passo no Gorilla Café e vou comer um Chicken Club ou então uma tuna sandwich, 100%. Adorei a tuna paste. Boa da boa. Doces, não é a minha cena, mas lá está. Estamos aqui a provar e a ver a qualidade deles. Ainda bem que a Dasha estava cá, porque ela aprecia doces. Portanto, ninguém é melhor que ela para vos dar esse tipo de review. Adorei os tis. Este aqui, pronto, não gosto muito desta fruta. Prefiro mil vezes o de morango. E já disse, isto gaseificado é um refrigerante mesmo perfeito para mim. Honestamente, para mim, isto sendo, como a Dasha disse, um Starbucks killer, porque é, segundo ela, tem mais qualidade do que o Starbucks e sabe melhor os doces. Eu não consigo averiguar por aí, mas acho que vou dar um sólido 9 em 10. Experimentem e digam-me nos comentários o que é que vocês acharam. Regressem ao vídeo e digam-me, olha, Ruivo, gostei disto, não gostei daquilo. E acho que é isso. Damos por encerrado esta review. RUIVIU! Ok, meus dogs, espero que tenham gostado este vídeo, desta review. E aproveito este momento para dizer que, quem quiser provar estas coisas que nós tivemos a provar hoje, mesmo na localização deles, no Saldanha, Gorila Café, vocês vão ter 10% de desconto, se disserem o meu nome à entrada. Aproveitem isto, acho que é uma boa oportunidade para irem provar as comidas e... Fiquem a ir para o próximo. Seus cães...